Em 29 anos, eu desafio qualquer gestor nesses 26 anos para trás. Não fizeram a metade do que você fez e que você vai fazer. Hoje eu falo com muita propriedade o que nós temos para Cariri. Um Cariri que continua para todos, um Cariri que seja administrado de forma coletiva, em prol da nossa população, da nossa zona rural, da nossa zona urbana. Temos hoje um potencial, já somos referência no estado do Tocantins, mas nós temos muito mais ainda a crescer. Mas nós precisamos de pessoas competentes e pessoas com garra. O que eu quero falar aqui agora, que eu quero agradecer ao deputado, que está lá em Brasília, Júlio, com as portas do gabinete aberto e você desloca daqui do Cariri para em Brasília. Não é para passear, não. É para buscar recurso, é para buscar tudo que é de bom para o nosso município, para o nosso povo caririense que merece. Hoje Cariri tem nome e esse nome, somos nós que levamos. Isso é responsabilidade nossa, de cada um de nós que aqui estamos. Vamos mostrar o antes e o depois. Vamos fazer uma avaliação de como está a nossa Cariri hoje e do que nós precisamos. Nós não podemos deixar este município nunca mais cair na mão de pessoas que só pensam em poder, pessoas que querem esbandaiar, pessoas que querem colocar o município em dificuldade, como nós recebemos este município em 2017. Quando ele foi lá, andou, andou, não tinha documento, porque a prefeitura vinha de plente e não tinha nome, não tinha certidão. Hoje nós temos identidade, temos acima de tudo Deus que está com a gente. E eu tenho certeza que dia 15 nós vamos vencer a eleição e vocês podem ter certeza que vai ser um futuro muito melhor. Olha o 25 aí, gente! Olha o 25, 25, 25, é 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 25, minha gente! Olha o 25, 25, 25, tome, 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 25, é 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 25, minha gente!